Irônica Benedito, há 50 anos, vocês jovens disseram seu primeiro sim. Parece que foi ontem que começaram a jornada a dois. Aos 25 anos de casados, já com quatro filhos e quatro netos, e hoje, aos 50 anos, quatro filhos, oito netos e três bisnetos. E muitos obstáculos vencidos na vida. O importante é que, nesta data, estamos aqui para comemorar esta feliz união. E para vocês, minha irmã e meu cunhado, desejo toda a felicidade do mundo. Nossa família deseja a vocês muito mais amor e união, pois vocês são um casal muito especial para nós. Felicidades sempre. Parabéns, nosso casal. Parabéns, nosso casal. Parabéns, coração lindo, união. Parabéns, meu querido. Muito felicidade. E muito mais anos, eu tenho feliz com o meu. Obrigada por terem sido amigos e queridos. Parabéns, nossos companheiros de viagem. Amamos vocês. Benedito, Verônica, que Deus ilumine o casamento de vocês. Parabéns, felicidades ao casal. Oi, cunhada. Eu, Márcio. Eu, Linita. Estamos aqui para dizer que estamos muito felizes por poder partilhar com vocês este momento. Para nós, vocês são um exemplo e inspiração. Parabéns, felicidades ao casal. Parabéns, felicidades ao casal. Olá, é uma honra estar aqui participando deste momento da família do seu Benedito, da dona Verônica. São 50 anos aí de matrimônio, né? Com muito amor, muita dedicação. São momentos também difíceis, mas tudo superado com muito amor. Então, parabéns. E felicidades ao casal maravilhoso. Oi, passando aqui para dizer sobre essas duas pessoas maravilhosas que estão hoje completando os 50 anos de casado. Quero agradecer por tudo que tem feito pela nossa família. Obrigada por serem sempre tão atenciosos. E amo vocês de paixão. E parabéns, felicidades ao casal. Agora, para finalizar, um beijo do Matheus também. Parabéns e felicidades ao casal. Vamos lá. Tchau, Cunhada. Tchau, Cunhada. Tchau, Cunhada. Tchau, Cunhada. Tchau, Cunhada. Eu lembro tão bem de quando eu era criança que eu ia na casa do meu avô Beni e da minha avó Onca para brincar com meus primos. Sempre me atendendo com muito amor e carinho. E não lembro de uma sequer vez ter chegado na casa dos meus avós e não ser recebido com um sorriso no rosto e muito mimo. Vô, vó, vocês são um exemplo para mim de vida. Vocês são um exemplo por vocês terem gerado essa família linda e maravilhosa. E pela dedicação que vocês têm em manter ela unida. E também por terem passado tantos anos juntos, encarando vários desafios e sempre se mantendo juntos. Vocês são um exemplo para mim e acredito que para todos que estão aqui. Parabéns e felicidades ao casal. Oi, vó, oi, vó. A gente está aqui para, primeiramente, parabenizar vocês dois pelos 50 anos de casados e que venham muito mais. E agradecer vocês por tudo, tudo mesmo. E dar parabéns para vocês, pelo amor de vocês, que vocês têm um pelo outro e que vocês são um casal nota mil. E vocês merecem muitas felicidades na vida de vocês, porque vocês são demais e vocês são os melhores avós que alguém poderia ter. Cada ruga sua representa uma história, e são tantas. Quantas experiências, quantas histórias para contar, quantos conselhos para dar, quanta paciência para suportar. Esquecem a sua vida para viver a nossa, sempre cheia de atenção, de carinho, de amor. Uma advogada na nossa vida, mediadora das nossas decisões. Vocês são o meio termo, o equilíbrio, a palavra de esperança, o colo que aninha, o ombro que, apesar de cansado, apoia, o olhar de complacência. O oásis da segurança que aplaca a sede e alimenta o corpo. Vocês são tudo de bom, meus avós, eu amo muito vocês. Feliz de quentão de casado. Oi, vó, oi, vó. Vem desejar para vocês muitas felicidades. Vocês são duas pessoas incríveis, um casal maravilhoso. Já passaram por muitas situações ruins, muitas, muito melhores do que essas ruins. Vocês são duas pessoas incríveis, nunca querem ver o mal dos outros, sempre querem ajudar, sempre estão ali dispostos a tudo. E fazendo o possível e o impossível para ajudar toda a nossa família, todo mundo, todos os amigos e tudo. E parabéns por esses cinquenta anos de casado, que vão fazer uma festa maravilhosa para vocês hoje. E espero que eu e a Sabrina possamos fazer esses cinquenta anos também. Daqui a cinquenta anos estar comemorando cinquenta anos, essas boas e dores maravilhosas. Amo muito vocês, um grande beijo. Amo muito, pai. Sei que nesse momento vocês já devem estar bem emocionados com todas as homenagens, com a festa. Esperava uma coisa, agora vai ser outra. Mas é isso aí, o importante é comemorar esses cinquenta anos de união, que não foi fácil até aqui a caminhada, mas sempre com bastante força e determinação, com alguns obstáculos superados. E com certeza ainda vem mais alguma coisa pela frente e sempre todo mundo junto nessa caminhada. Eu queria dizer que eu sou grata por ter essa família linda, que sempre me vaziei nela, para construir a minha. Estamos aqui hoje, nós quatro, nessa família maravilhosa que nós construímos. E estamos aí, os netos, o maridão. E sempre foi devido à força da união de vocês, da união de toda a nossa família. Sempre tive muito respeito com vocês. E agora o nosso reconhecimento também. Eu só quero dizer que amo vocês demais. E que vocês são tudo na minha vida. Vocês são pais maravilhosos. Sempre estão dispostos a nos ajudar quando a gente precisa. Amo vocês e é isso aí. Vamos para a festa. Boa noite, seu Benedito, Dona Verônica. Tudo bem, hein? Coração apertado, emocionante. Um dia incrível, um dia maravilhoso. Um dia muito importante na vida de vocês. No final de contas, o caminho foi longo. Mas, graças a Deus, vocês chegaram onde chegaram. Porque são pessoas boas, pessoas maravilhosas. Com coração gigante. Estão sempre dispostas a ajudar quem precisa. Sempre que alguém precisa de ajuda, vocês deixem de fazer o que estão fazendo para ajudar essas pessoas. É incrível, mas vocês são muito prestativos mesmo. Quero agradecer pela hospitalidade que sempre tiveram comigo, desde que eu entrei para a família. Quando eu tirei a filha mais nova de vocês de casa. Mas, pode ter certeza que ela sempre esteve em boas mãos. Graças a Deus, a gente construiu uma família maravilhosa. E digo para vocês o seguinte. Sejam felizes. Acima de tudo, sejam felizes. Sejam unidos. Se amem. Rezem um pelo outro. Sejam felizes, felizes, felizes. Vocês merecem muito. Muito mesmo. Hoje, como falei, é um dia muito especial. É um dia de vocês. Aproveitem, curtam, conversam com todo mundo. Afinal de contas, todas as pessoas que estão aqui hoje são pessoas que vocês gostam e gostam de vocês. Parabéns mais uma vez. Que Deus continue sempre abençoando. Dando muita saúde para vocês. Muita paciência também. Muita prosperidade. Feliz aniversário do casamento. Parabéns. Vamos lá. 50 anos. Uma vida. Muitos altos e baixos. Sorrisos e lágrimas. Conquistas e perdos. Quantas histórias para contar. Podíamos ficar aqui a noite toda falando o quanto são importantes para nós. Nossos heróis. Estão sempre preocupados com o bem-estar de toda a família. Sempre prontos a ajudar com um sorriso no rosto. Mas o resumo disso se dá em apenas duas palavras. Amamos vocês. Parabéns. Felicidades ao casal. Então. Pai e mãe. 50 anos de casados. Não é para qualquer um. Vocês conseguiram isso. E sei que ainda conseguirão muito mais. E nós. Eu. Só tenho a agradecer. Por tudo. Por tudo. Por tudo. Que vocês fazem por mim. Pela minha família. Que eu sei. Vocês sabem. O quanto que vocês fazem por mim. Então. Hoje é só agradecer. Só dizer mesmo. Parabéns. Pelos 50 anos. Por tudo que vocês passaram. Tudo que vocês façam. Então. Obrigada. Por vocês desistirem. E parabéns. Felicidades ao casal. 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 Amém. 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 Amém.